8h23 agora. A professora aqui de Curitiba tem feito um trabalho mais do que especial com os alunos. É um projeto de inclusão de pessoas com deficiência intelectual. Esse projeto dá oportunidade para esses alunos escreverem livros, onde eles são os autores, os atores, os autores, os protagonistas dessa história. E saem coisas, olha, de arrepiar. Histórias emocionantes escritas em tons reais. Aqui, a arte é uma das principais formas de expressão. Há mais de uma década, essa professora se dedica a alunos especiais. E sempre com projetos inovadores. Gosto muito de implementar projetos pedagógicos, práticos e funcionais para os estudantes. Nós somos uma escola especial. Ela trabalha com pessoas com deficiência intelectual. Então, os projetos, eu penso que os projetos pedagógicos fluem e colocam eles para pensarem e construírem os saberes. O projeto mais recente é um livro feito a várias mãos. Neles, superautores, que são os alunos que botam a criatividade para funcionar. E também todo o talento com a arte. Pinturas, ilustrações que retratam fatos e tons da vida real. Mas o principal de tudo, o capítulo mais importante dessa história contada nessas páginas do livro, ainda continua sendo a inclusão. Aqui, a gente acredita que a gente realmente pode transformar o mundo através da leitura e da educação. E para isso, um dos nossos principais pilares é a inclusão. A gente já teve superautores com deficiência visual, outros com autismo, enfim. E o projeto da Escola Primavera, ele foi lindo, foi super emocionante, emocionou toda a nossa equipe. Dava para ver o carinho com o qual cada história foi criada. E foi com esse mesmo carinho que a gente transformou cada uma em um livro de verdade. O superautor é uma ótima ferramenta para a escola. Contribui para o interesse pela leitura e escrita. E ainda coloca cada um desses alunos como protagonista no projeto. Se divertiram, eles construíram, eles desenharam. Cada estudante construiu o seu tema específico do que é ter um mundo melhor para eles. A Escola Primavera é uma associação sem fins lucrativos, que atende alunos com deficiência intelectual de leve à moderada. Acabou dando tudo certo, né? A construção do livro, a participação dos estudantes. E a inclusão não foi apenas dos alunos não, viu? Mas de familiares, que também participaram ativamente do projeto. A gente procura fazer, junto com ele, um trabalho, um livro simples, né? Uma simplicidade como ele é, é o dia dele, né? Simples, né? E a gente viu que ele participou com muita alegria, né? Estamos felizes do André estar participando dessa edição do livro. Realmente, o que está no livro é que nós vivemos com ele. O livro já foi publicado. No dia 3 de dezembro, terá até dia de autógrafos na escola. Se os alunos ficaram felizes com o projeto, dá uma olhada. Sorrisão de André logo denuncia. Ele adorou se tornar um superautor. E é isso que a gente faz aqui. Se o aluno pode sonhar, a gente pode se transformar em realidade. Só quem tem uma criança especial dentro de casa, usa-se hoje essa expressão especial, né? Ou um jovem, um adulto especial dentro de casa. Eu costumo dizer que são mais do que especiais, são excepcionais mesmo, de fato. São fora da normalidade, principalmente na percepção sentimental. Tem, todo mundo conhece, falo dela com amor, com carinho. É a tia, a irmã da minha mãe, a tia Tula, e ela é. Ela tem síndrome de Down, né? E eles têm um amor por histórias, que é um negócio surreal. O que ela acompanha de novelas, de revistas, de coisas que ela gosta, é um negócio apaixonante. A essa professora, olha, todo o aplauso do mundo. Porque ela transformou o amor que eles têm por histórias em torná-los participantes das histórias. E aí muda a coisa.